E aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos em mais um vídeo do canal e hoje trago pra vocês a gameplay de mais um patch para o Playstation 2. E desta vez é um patch focado no Campeonato Paulista 2016 que traz aí a série A1 e A2 do Paulistão. Muito legal, já que é bem raro encontrar patches assim, né? O criador do patch é um inscrito do canal, ele me passou o game, eu achei bem legal, testei e aí resolvi trazer aqui para o canal também e é claro, compartilhar com vocês. Mas vale destacar, não sou eu quem faz o upload, então quem gostou vai lá no blog e baixe o quanto antes. Se amanhã ficar offline e já era, eu não tenho como recolocar os links, ok? Bom, então vamos lá, sem ficar enrolando muito aqui, partiu o gameplay. E aí começando pelas seleções, mas desde já elas não estão atualizadas, o patch é realmente focado no Campeonato Paulista deste ano, ok? Olha aí, também temos o Campeonato Inglês. Agora sim, o Paulistão 2016, segundo o criador do patch, estão todas atualizadas, tudo bonitinho e tal. Mas é claro que vai ter os torcedores aí que vão corrigir. Essa aba aí traz um punhado de clubes europeus, agora a Série A italiana, outra aba focada apenas nos clubes sul-americanos, bem legal também, e a Liga Espanhola sempre marcando presença. Agora, olha só que bem interessante, o Paulistão da Série A2, incluindo o maior Juventus do mundo, que é o da Moca, é claro. E por fim, o patch traz os últimos dois campeões paulistas, o Ituano e também o Santos. Interessante essa ideia. Bom, já que o patch é do Paulistão, vou fazer aqui um clássico paulista, jogar com o Palmeiras contra o Corinthians, que provavelmente, ó, é um palpite, hein? Provavelmente fará a final do Paulistão deste ano. Quem vai ser campeão, não tenho a menor ideia, mas é o meu palpite. O padrão é o mesmo, 5 minutos. São 35 opções de estádios, e além dos estádios principais aqui da capital paulista, dá pra ver aí que tem vários estádios do interior também, muito legal. Afinal, o patch é do Paulistão, então tinha que ter o estádio do interior, né? As escalações ficam a critério dos torcedores, eu acho que quem acompanha o canal sabe muito bem, eu não torço nem para Corinthians e nem Palmeiras, então não tenho a menor ideia se estão realmente atualizadas ou não, beleza? Bora lá! Agora vem os times para o gravado, a pandemia do Brasil na frente! E aí E aí E aí E aí Abertura Abertura Bom rapaziada, infelizmente vocês já notaram aí uma certa lentidão, alguns lags e tal, mas infelizmente é porque eu estou jogando pelo emulador e o meu PC não aguenta gravar e jogar ao mesmo tempo. Se eu estivesse apenas jogando ele ia fluir na velocidade total 100%, agora gravar e jogar consome muita memória e o meu PC não aguenta. Ah e só para deixar bem claro aqui, essa lentidão não é do PET, é do meu PC, não vai imaginando que o PET é lento assim, não é, é o meu PC que não aguenta. Um outro detalhe muito legal que eu gostei aí é que a narração é do folclórico José Silvério, Eu não sei se pessoas de outros estados além de São Paulo conheciam o José Silvério, mas ele é considerado um mito aqui no rádio de São Paulo, é sem dúvida alguma um dos maiores radialistas aí de futebol da história do estado de São Paulo. Eu não sei se pessoas de outros estados tiveram a oportunidade de ouvir esse cara, porque realmente ele fazia uma grande diferença nas transmissões. Já em relação a trilha sonora do jogo tem bastante música brasileira e também americana, especialmente o pop rock. Eu acho que não vai desagradar a maioria de vocês, talvez um ou outro aí que é um pouco mais chato, mas acho que a maioria vai levar de boa aí, e qualquer coisa também, convenhamos, vai lá nas opções e desabilita e joga sem música, aí não tem problema para ninguém. Bom rapaziada, vale ressaltar aí que na descrição do vídeo vocês encontram o link do blog, e lá no blog tem mais de 300 pets, e isso é claro somando PS1, PS2, PSP, Super Nintendo, tem jogo até do Xbox 360, tem tanto pet lá que nem eu lembro mais. Muita gente costuma me perguntar se tem o pet A, B ou C, qual é o mais atualizado, galera não tem a menor ideia. Acessem o blog lá, usem o campo busca que vocês vão encontrar muita coisa legal. Tem brasileirão atualizado, tem pet da Copa América, pet da Copa do Mundo, tem campeonato argentino, campeonato chileno, campeonato árabe, cara, tem tanto jogo lá, com sinceridade, não tenho mais a menor ideia, não lembro mesmo. Basta acessar o blog aí na descrição do vídeo que vocês vão conferir muita coisa bacana, e é claro, como eu falei lá no começo do vídeo, não sou eu quem faz o upload, se amanhã ficará offline o link, já era, eu não tenho como recolocar, certo? A torcida acredita em um burro, o time! Eu acho que o time está muito grande, só do que pode fazer. A facilidade que o time começa a encontrar, principalmente no miolo de zaga, e construiu logo à frente. O sofrimento! O sofrimento! Descampanho! Descampanho! Até quem sinta de uma emoção! Eu acho que o time está muito convicto do que pode fazer, sabe das suas necessidades, sabe dos poucos problemas que tem. É o palento! Que golaço! Gol! Gol! Tava olhando sabe-se lá pra onde, acho que pro céu, né? Procurando... Sobe! Tava olhando sabe-se lá pra onde, acho que pro céu, né? Ele está o eu, eu, eu me pego, foi a bola por Budget e pro céu, né? Tava olhando sabe-se lá, com a Опusão! Tava olhando sabe-se lá. Tava olhando sabe-se lá. Tava olhando você lá, com a arte! Tava olhando! Tava olhando, na área doбыro, isso vai de lá! Tava olhando como esse batom, eu vou responder o aeroporto! Tava olhando! Aqui já estamos com quase 42 Bom rapaziada, então é isso Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Da gameplay e especialmente desse patch Que pra quem gosta do Paulistão É um prato cheio, ficou bem legal Então é isso galera, quem sabe eu ganho like Ainda uma inscrição de vocês, um grande abraço A todos, muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo